É só chamar que ela vem, olha que pescaria gostosa Olha rapaz, como briga O louco É só chamar que pescaria de caiaque na coladinha de mão Vamos ver o que pescaria a comida até o final Te amo que vem, te amo que vem Oh, delícia Olha que sulapa gente Nheque Bicho é brabo hein Outra gente, olha que violência Moço Oh louco Que sulapa O bicho brabo É só chamar que ela vem, olha que pescaria gostosa Olha rapaz, como briga Ai que delícia Tá na beiradinha aqui Acabou Vai Como briga gostoso Ai eu preciso Fazer mais dessas pescaria aqui Gostei hein Varinho de mão A briga é boa hein Adrenalina Tão louco gente O que é isso Olha, olha Que violência Tá, mãe Vipinaem Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, cobrinha. Cobrinha d'água ali. Olha lá a cabecinha. Vai que vai. Vai que vai. Vai que põe a cabecinha pra fora e vai embora. Vai que força. 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 Que é uma salsicinha? Ah, que gostoso. Olha mais. Aí. Calma um pouquinho. Aí. E aí Não é nada Certo Napa disso Obrigado. 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 Até a próxima. Obrigado.